Agora estamos à presença aqui também do nosso outro convidado, do nosso maior, Otávio Neto, que é aqui de São Paulo. Qual é a sua pergunta, Otávio? Olá, Otávio. Olá. Oi, Otávio. Bom dia. Oi. Eu queria mandar para todo mundo tomar no cu. O que é isso? Que coisa feia, rapaz. Mas que educado. O que é isso? Isso é... Mas deixa pra lá. Vamos dar continuidade a nós. Ouvindo isso, né?